Galera, eu sou a Demagiel trazendo mais um vídeo aqui no canal Tem mais vídeo lá no canal Vocês entram lá no canal, visualizem, deixem aquele like para os vídeos lá A minha irmã está fazendo pamonha frita Aqui está a massa, a massa de milho Para fazer a pamonha frita, ela já está arrumando ali, já está coisando lá Então vocês entram lá no canal, visualizem, deixem o like e compartilhem E se inscrevam no canal, viu? Aqui a massa Eu vou mostrar para vocês, vou dar uma pausinha ali E mostrar para vocês lá, viu? Aí vocês entram lá no canal, viu? E deixem aquele like e se inscrevam no canal Aí, loguinha, tem uma vinheta nova aí também Que eu estou deixando agora também E eu estou pretendendo cada vez melhorar mais Olha aí, galera Pamonha frita Está fritando aqui Já tem umas ali, ó Fritinho também, ó Então É isso aí Entra lá no canal, visualiza, deixa o like E quando eu terminar aqui eu mostro mais para vocês Galera, então é isso aí Vocês entram lá no canal, visualizem, deixem o like Compartilhem Se inscrevam no canal E, ó Para vocês aí E aí E aí